As metade da laranja, dois amantes, dois irmão, duas forças. Opa, tá começando 15 minutos e o programa de hoje começa com questionamento. Por que é que quando você faz uma faxina, você canta uma música cafona? Eu não sei. As metade da laranja. E vamos logo abrindo, chegando aqui pro quarto, com o mano The Bridge. Qual é a The Bridge? E aí, rapaz, limpou tudo esse banheiro aí? Limpei aqui. Tava tudo sujo aí? Tava um absurdo isso. Aliás, você tá precisando levantar e dar uma força aqui pro seu camarada, né? Depois a gente recolhe ali. Você não tem nada a ver com isso? Você está em sua casa assistindo o nosso programa? Vamos começar logo o programa de hoje. Meu camarada, meu querido. Tá certo, nós estamos sabendo disso aí. Olá, como seria o Falcão do Rapa cantando alguma música da Xuxa? Eu queria muito visitar o programa de vocês. Como eu faço? Você tem alguma sugestão pra ela? Ué, me liga. Bom, agora o Falcão do Rapa cantando a música da Xuxa ia ser assim. Hilari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-eu. Sem paz, sem voz. Sem paz, sem voz. Tô sozinho, tenho medo. É por aí. Agora, Bruno Faria de Souza, do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte. Me amarro no programa de vocês. E gostaria que vocês falassem sobre academias, musculação, anabolizantes e afim. Se puder também imitar o Theo Becker fazendo revezamento de aparelho com o Silvio Santos. Então, os dois vão agora revezar no supino mais ou menos assim. E aí, agora o supino rodando? Ai, ai, vai roda o sup... Ai, ei. O c*** deu. Ah, pronto, chega. Ô, Theo Becker, então você quer revezar comigo? Vou revezar comigo. Então, revezar contigo, Silvio. Porque eu te respeito, cara. Eu acho que tua força, Lec. Força na peruca, Silvio. Não, não é peruca. É, é, reveza comigo. O Theo, você pega mais peso que eu. Ou menos peso que eu. Lembrando que essas anilhas não são normais. Essas anilhas são anilhas de ouro que pesam mais do que a culpa no ombro. Tá certo, Lec. Bota todo o peso. Porque todo o peso do mundo eu posso levantar quando eu convocar o nome de Andressa. Ai! Eita. Engraçado, né? É, inclusive é um abraço pro Silvio Santos. Grande mártir do rock'n'roll e grande pegador de chacrete, né? Exatamente, o Silvio Santos sempre assiste o nosso programa, né? Agora, olha aqui. Antônio Damasio, de Belo Horizonte, fala o seguinte. Gostaria de ver você jogando aquele jogo de baralho ou papelzinho detetive, que um mata o outro piscando. Inclusive, né, tipo, chefe, chefe, meu pai é detetive, chefe, né? E o seu é despachante. É. Que é uma perna, né? Que é tão mais emocionante ser detetive do que ser despachante. Lógico, isso é muito mais aventuras pra, né, se contar, se tira. Exatamente, mas o contrário não faria sentido, né? Tipo, antes, 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 meu pai é despachante, mas o seu é detetive. Realmente não faria sentido. Agora, que é o joguinho de detetive de papel, é mão pala. Porque quando o cara recebe o assassino ou detetive, ele fala, ha ha! Ah, é, ha ha! E quem recebe a vítima fica, ai, que saco, vai, vai, de novo. Então, né, a pessoa na reação, a gente entrega. É, mas tem que blefar, né, mano? Tem que blefar, pessoal também, tem que blefar. Morreu. Hã? E vamos? Ah, moleque, isso tá ligado. Pena que chegaram o detetive. Agora, tem também o Coronel Mostarda, que mata geral no rol com a corda. Né? E a Senhorita Rosa, que toca o terror na cozinha com o candelabro. E também, o Senhor Black, que canta hip-hop na periferia. Agora, e o Senhor Marinho mora no fundo do mar também. Agora, por que que porra de festa é essa louca? O nego reuniu mó galera numa mansão com nome de cor, e as pessoas com matando as outras dentro do ambiente, com as arminhas bizarras, uma corda, um candelabro. É, eu acho que é uma galera muito louca ali, que tomou uns negócios e falou, vamos fazer essa loucura. Que reality show é esse, hein? Senhor Marinho. Eu vou eliminar a Senhorita Rosa com uma faca na cozinha. É, e as nossas câmeras plagaram tudo. Olha ele aí. Teve gente que de noite tentou pegar o candelabro e matar alguém na biblioteca, mas a biblioteca estava vazia. Né? E se a pessoa quiser matar a outra no jogo detetive com a arminha que não esteja ali? Foi The Bridge no corredor com o violão. Com uma bridge, né? Ou foi o Coronel Mostarda com uma ponte de safena. Ninguém matou ele, ele veio a falecer. É, rapaz, esses jogos lúdicos são muito doidos. São muito doidos. Isso me lembra, sabe o que? Lembra também o jogo da vida. O jogo da vida que não tem nada a ver com detetives, mas o jogo da vida não tem nada a ver com isso. Exatamente. E o Morrissey está sempre tomando um café conosco. Olha, o Sherlock Holmes e o Watson também fazem... Quando a gente fala detetive, lembra deles, né? E o Sherlock Holmes era muito inteligente. O Sherlock Holmes olhava um ambiente que não tinha nada a ver e dizia tudo sobre você. Ele olha para esse mapa, vê o Rio marcado, Belém também, Antigua e Barbuda, Miami, o Malawi, Sarajevo e tira um sentido disso. O Sherlock Holmes entraria nesse quarto e diria... Aham, um anão mora aqui nesse quarto. Por quê, Erba? Como por quê? Por quê, Erba? Você não vê que esse ventilador está virado para baixo? Ou será que você quer refrescar as suas partes íntimas? Não, é o anão. Eu sei. Então ele vê adiante, o cara realmente vê... E tem o coadjuvante do... Que no caso é o Watson, né? Que o Watson está lá para uma coisa apenas. Mas no final, quando o Sherlock disser... Puta, eu sou o cara, mas não consegui descobrir. O coadjuvante faz uma pergunta bizarra do tipo... Pois é. Ah, o Sherlock, me empresta os óculos escuros aí que esse sol está me cegando. O sol cegando? Era isso? Claro, ele matou com uns óculos escuros que estavam em cima da mesa? Né? Quer dizer, o cara está aqui só para dar uma pergunta despistativa, né? É verdade, é verdade. É verdade. Agora, enfim, depois desse anão morar aqui, eu queria fazer uma pergunta para você, para você participar do nosso programa também, que é o seguinte, meu querido. Olha, falando em tantos mistérios e tal, eu deixo aqui um mistério para você. Um mistério para você também. Qual é o país onde o Hulk deixou suas partes íntimas? Peça, deduza. Né? E nesse momento eu pergunto para você, na verdade, qual é o maior mistério da humanidade? Hum? O maior mistério da humanidade? Por que uma churrascaria chega ao ponto de fazer uma balada no final da noite? Ah, eu acho que não sou eu que vou conseguir responder isso. Entender o ser humano. Mas um grande mistério da história é a morte do Che Guevara. Por que o Vasco foi tantas vezes vice-campeão? O maior mistério da vida é o amor. O maior mistério da humanidade? Para mim é gerar vida. Acreditar que só a gente pode fazer o mundo melhor. É, rapaz, essa música é muito bonita. Qual eram as marcas da sandália de Jesus? Ah, rapaz, essa é uma questão muito intrigante dessa vida aí, viu? Como é Deus? O semblante. Ele tem um semblante? Hã? Hã? Existe vida fora do planeta Terra? Hein? Você que está assistindo a gente de outro planeta, manda um e-mail para a gente também. Mistérios, e você que estava se perguntando qual o país onde o Hulk deixou suas partes íntimas, se você respondeu Cabo Verde, você acertou. Se você respondeu outra coisa, você errou. E agora? Rapaz, tem aquele VT lá, aquele VT exclusivo, bombástico. Ah, é verdade. É que foi o Ministério da Humanidade também, ele se pergunta no Brasil quem matou PC Farias. Hum? Tchau, tchau.